Por dentro da assistência a Game Tech Zone, episódio 62 E aí Paulo, tudo bem? Beleza, né? Zé? Tudo bem, meu. E esse headset aí, Paulo? Que headset que é esse? Esse é do Play? Esse é do Play 4 da Sony Ah... É o primeiro modelo deles, o Silver, né? Sei... Qual que é o defeito desse aí? Esse headset, ele... Tem como característica dele, né? O cabo, ele é bem frágil, né? Ah, sim! Então esse cabo, ele danifica com muita facilidade, né? Isso aí Então... A maior parte dos defeitos que ele vê é de fato o cabo, né? A gente tá fazendo aqui a substituição dele É isso aí E aí... O conector você também vai ter que trocar? Não, não. Esse cabo que eu troquei, ele já vem com o conector já diretamente nele, né? É quando a gente pega, no caso... É... A falha do... No cabo... Aqui embaixo, na base do conector Aí troca só o conector Aí a gente troca só o conector Agora, quando a gente notar a falha no cabo em qualquer outra área Aí... É... Viabiliza a gente trocar o cabo, porque senão a gente teria que fazer um reparo no meio e aí não fica um serviço legal Esse cabo que a gente usa, aproveitar pra mostrar pro pessoal aqui, ó... Vocês podem ver, ó... Que o cabo é mais grosso, bem mais grosso Ah... Porque ele tem uma blindagem Então ele... Ele acaba sendo mais resistente Isso... E até tem essa cor diferente aqui, mas é porque a gente deu... Dá preferência pro tipo da malha que ele tem dentro aqui De... De blindagem aí... É... Melhora bastante a resistência dele É... É isso aí... Aí a gente faz a substituição Depois a gente faz os testes, tá? E aí... Dá Legal Vou chamar atenção aqui pro... Pro conector O conector é esse aqui que é o P3 Por que é P3? Porque são três vias aqui, né? De... De dados Porque você tem o... O áudio estéreo, né? Que são duas vias, direita e esquerda E você tem uma via que é do microfone Porque você... Ele fala também, né? E por isso que ele é o P3 Se ele fosse P2 Ele não teria o microfone Ia ser só pro... Pro áudio estéreo É isso aí Valeu, Paulo Sucesso Foi nada Obrigado E aí, Sérgio, beleza? Beleza? Beleza, tudo bem? Tudo bem, meu Esse All-in-One aí é da Dell? É... Exatamente O All-in-One é da Dell Show de bola essas máquinas da... Esses All-in-One Principalmente de uma marca boa como a Dell, né? Exatamente Esse aqui é um modelo que ele... Ele é bem chute, digamos assim, né? Uma versão mais slim Exato Tem... Tem... Tem versões de I-One da Dell que é mais... Esse é a Teletouch? Esse modelo aqui não Não Mas existe desse... Desse... Tipo de aparelho aqui com a Teletouch Essa opção eu sei Legal Com que defeito esse aí chegou pra gente, Sérgio? Então Alex, ele chegou pra gente alegando que ele não liga inicialmente Quando a gente conecta a fonte do aparelho, ela apaga o LED de stand-by Sim O que é um indicativo alto aí de que tem um curto circuito em alguma linha aqui de entrada Você já encontrou alguma coisa aí? Como é que tá a investigação? Então... É... Inicialmente a gente verificou que os sinais são claros de curto circuito, né? Eu acabei de fazer... Desmontar o equipamento pra começar a medir aqui e fazer alguns procedimentos com a fonte assimétrica ali pra ver se identifica o componente esquentando Por onde você procura, Sérgio? Você inicia pra onde, geralmente? Nesse caso aqui, como ele tá fazendo a fonte original entrar em proteção, né? É... Eu livo a minha fonte assimétrica, tem um chicote específico aqui, no caso daquele aparelho esse aqui Aí eu seto a tensão nominal que o aparelho funciona lá, no caso aqui de 19V Regime de corrente de 5A e eu vou verificar se algum setor esquenta Porque nessas condições, como a minha fonte não entra em proteção É comum o componente, o setor que tá em curta ali, ele começar a aquecer, né? De imediato Aí a gente faz esse procedimento com cautela pra não... Dependendo do circuito, a linha onde tá percorrendo a alta corrente não ganifique trilha ou um outro componente que não tenha nada a ver A gente usa com cautela, né? E... Inicialmente esse procedimento Eu vou checar se alguma coisa vai aquecer Pra eu poder eliminar ele, isolar aquela área Pra você encontrar o verdadeiro casador Faça a substituição, né? Na peça casadora do culto Pra ver se o outro momento volta Geralmente, o que que é, Sérgio? O que pode ser? Da sua experiência A gente já pegou bastante Inclusive até já tirei É esse componente aqui, ó É um... Um MOSFET Chaveado pelo circuito PWN Dele que... Que nasce as outras tensões de... De três... As tensões primárias, né? De três, cinco volts Outras tensões aí de... V-Core, V-RAM Legal Tudo deriva dessa... Dessa entrada aqui Legal É isso que eu tô em busca agora Acha o... A causa do culto A causa do... E esse equipamento vai voltar a funcionar com a... Com a troca Legal Então boa sorte aí, Sérgio Obrigado Tô meio dividido aqui Que eu não sei quem que eu vou atrapalhar Se é o Jefferson Que tá fazendo o serviço mais delicado que existe no mundo Ou... O Antônio que tá fazendo exatamente a mesma coisa É o menos importante Exato E os dois são processador de Play 4, né Antônio? Isso O Antônio rebala no processador de Play 4 aqui E o Jeff também rebala no de Play 4 Já é o dia do rebalho Pois é E tem o Play 3 aqui em seguida também pra fazer Ok Duas gerações, o mesmo problema, processador Bom, pelo que eu tô vendo aí O que você tá fazendo agora e eu vou te atrapalhar aqui Pode É alinhando as esferas que ficaram fora, certo? Sim, sim Vê se a câmera vai pegar aqui A gente tem um alinhamento perfeito Porém, tem uma, duas aqui que eu tenho que retirar Uma delas eu vou aproveitar e colocar nesse espaço que eu vou fazer aqui Sim E o outro eu vou realocar se tiver faltando algumas Eu acho que só essas duas mesmo Então é um processo bem delicado Você pode ver que qualquer uma delas fora já dá muita diferença aqui Se eu deixar ela tentar soldar, né? No caso ela vai juntar aqui Aí eu já vou ter outro trabalhando que é tirar depois Bom, são praticamente umas duas mil esferas de solda que tem nesse componente aí Não é pouca esfera Não Não mesmo E uma vez as esferas alinhadas aí Aí que você vai aquecer, né? Com um assoprador de ar quente, né Jeff? Pra poder soldar elas no processador E depois você vai soldar o processador na placa Exatamente Prontinho Que trabalho Alinhada Deixa eu ver o Antônio aqui Mesmo processo, né Antônio? Mesma coisa Dando uma alinhada, né? Vendo se tem alguma faltando Isso aqui é principalmente nas bordas, né? Ela é bem próxima uma da outra É Se ficar pouquinha coisa Junta, né? Na hora de... Na hora de dar o calor É É isso aí Boa sorte pra vocês e sucesso aí Bom, Guilherme já abriu aqueles Joy-Cons que estão ali, ó Isso E eles vieram aqui resultado de uma enchente, né Gui? É E esse também é a mesma coisa Sim, mesmo caso Aqueles que você já abriu já tá com as placas tudo oxidadas, certo? Sim, sim A gente já tirou foto, deixei no relatório Ok Essa aqui, ó Você mal abriu Eu já tô vendo zinabre pra todo lado aqui, ó Tô vendo sinal aqui, aqui e aqui Bastante zinabrado E tô vendo também sinal de oxidação ali na placa Terminar de abrir pra ver o tamanho de estrago aí, né Gui? É Bateria se salva nessas horas ou é pior a situação do controle? Dificilmente dá pra salvar, viu? Dificilmente Até os flats, né? É Tão um pouco oxidado É, tão... E aí Tão um pouco críticos de avaria que a gente está vendo. Muitos inabre e oxidação em cima desse CI aqui, né? É, o principal, o CI principal. Os componentes em volta do CI, que seriam os capacitores, diodos, principalmente tem como recuperar, porque o CI é um tamanho bem pequenininho. Aí as trilhas, visivelmente tem algumas trilhas aqui no meio, que estão rompidas, então de acordo com, se a gente for limpar, passar um álcool, já vai praticamente sair a trilha. O que que faz aí, no caso, com cuidado, você vai dar o banho químico, tentar limpar e ver o que que dá pra restaurar? Isso, pra ver se tem alguma trilha que ainda dá pra recuperar, se os CI ainda estão bons, se chegou a entrar em curto ou algum do tipo. A gente tenta no máximo recuperar isso aqui, né? É bem difícil, bem difícil, mas em caso assim, tá triste. Se não consegue recuperar, aí tem que dar um orçamento de troca dessa placa toda aí, né? É, é ideal. E torcer pra essa outra placa aqui, lateral, é engraçado, aqui, esse... Esses chanfros aqui de contato, que faz o contato com o Nintendo Switch, também tá tudo avaliado, né? É. Dificilmente vai conseguir salvar esse Joy-Con, ou desse... é tudo do mesmo cliente isso aqui, né? Sim, se não me engano, sim. Todos do mesmo cliente? Vamos torcer pra algum deles virar pelo menos um aí, né? Se não, o cliente vai ter que gastar uma boa grana, porque não são baratos esses controles pra comprar novos, né? Ele chegou a comprar um par já, ele só queria ver se dá pra recuperar esses daí. Isso aí. É uma pena. É, realmente. Mas tomara que dê certo. Obrigado, viu, Gui? Sucesso aí. Valeu. E aí, professor? Repondo aula, hein? E aí? Professor Repondo aula. Aí, ó. Bom, o Antônio vai fazer a solda aqui desse processador. Já tá posicionado aqui na máquina pra poder aquecer. Aí o Antônio vai selecionar a configuração própria de Playstation 4, né, Antônio? Isso. Aplica ela, ela muda completamente as curvas de tempo e temperatura. Dá o start, a máquina já lida e começa a fazer o aquecimento. A beixa ligou. Tanto o bocal de cima quanto o de baixo da placa vai aquecer. Pra fazer a soldagem ali. Essa placa de Playstation 4 fecha, certo, Antônio? Isso aí. Quanto tempo demora, Antônio, todo o processo da placa de Playstation 4? Em média, dá uns 4 minutos, mais ou menos. 4 a 5 minutos. Depende muito de como tá a solda, né? Ok. Não, porque essa aqui é uma curva, né? Uma curva de cento e pouco segundos, né? Isso, quando acaba essa curva, ele tem as temperaturas aqui, certo? Nessa curva aqui, ela vai manter o úper em 80 graus. Essa curva inteira, quando acabar, aí vai mudar a temperatura e tem um outro tempo que fica. Exato. É isso aí, show de bola. É isso aí, show de bola. Achou o curto aí, Sérgio? Achei o verdadeiro causador, né? Tá. Que é inicialmente, ó, como eu te falei. Ele tava crescendo esse componente aqui, certo? Só que ele é o MOSFET, que recebe pulso no gate, né? Que é o chaveador que recebe o sinal PWM. Ele regula uma certa tensão pra saída dele. Só que, porém, ainda, mesmo sem esse componente aqui, ficava curto na linha. Aí, o que que eu fiz? Eu dei referência ao terra, na placa, e coloquei um fio parrudo aqui pra injetar corrente diretamente na linha curta. Sim. Aí, tá crescendo bastante um desses capacitores aqui, ó. Normalmente, eu faço esse procedimento com uma que não foi carimbada, né? Mas eu não tô encontrando. Aí, pra você ver que funciona ainda. Consigo, ó. É o capacitor da ponta aqui, tá vendo? Sim. Das três marcas, isso aqui marcou. Sim. É o que tá esquentando. Exatamente. Provavelmente, eu vou tirar esse cara aí, substituir por um do mesmo valor. Esse aqui vai ter que ser substituído, obviamente. É, então... Que é o causador do problema. Não, o causador realmente, realmente é o capacitor. Ah, entendi. E ele só tava crescendo porque alguém na linha dele tava mandando a corrente de volta. Sim, perfeito. Pode ser que ele tenha sofrido e também tenha que substituir. Mas isso aí só um teste breve, depois que trocar o capacitor e repõe no circuito, eu ligo na fonte e vejo o consumo de corrente, né? Que é o que caracteriza no caso aqui, curto. Eu tive que diminuir pra três volts. E quando eu coloco, injeto tensão, a gente vê a queda de... Vê a queda de tensão, né? Quando eu coloco, tiro, ó, é claro. Inicialmente, eu sentei três volts. Só que quando eu alimento essa linha em curto, a tensão cai justamente e a corrente fica absurda. Entendi. É isso aí, gerado bastante calor no componente poupado. É assim, basicamente, que a gente identifica a maioria dos curto-circuitos aí. Legal. Placa de videogame, notebook. Então, isso aí foi sucesso, né? Que bom, Sérgio. É, isso aqui provavelmente, eu vou substituir aqui e repor o transistor MOSFET, provavelmente a máquina irá ligar. Se não, tem casos que isso aqui baixa pra resolver. Tem casos que ainda continua curto na linha. Eu vou seguindo o procedimento. Entendi. Legal. Até ter êxito ou não. Meus parabéns, Sérgio. Valeu. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, se vocês gostaram, não esquece de clicar no gostei e deixar um comentário aí, né? Ajuda a gente a melhorar esse programa aqui que é feito pra vocês, né? E eu preciso dar uma recomendação pra vocês também. O Gabriel vai deixar, nosso querido editor, vai deixar um link aqui na descrição pra você baixar a apostila gratuita desenvolvida pela Game Tech Zone, que é uma apostila de assistência técnica de videogames. São noções básicas de assistência técnica de videogames, também com uma parte preliminar de eletrônica básica, eletrônica digital. Pra você que é um entusiasta e gosta aí dessa área e quer aprender a ser um técnico de videogames, essa apostila a gente tem certeza que vai ajudar você, como já ajudou muita gente também. E isso pode acabar até sendo uma porta de entrada pra você que está interessado, ficar interessado em fazer o nosso curso de assistência técnica de games, né? E tem uma coisa muito legal que nas próximas semanas a gente vai anunciar, que a gente vai lançar uma versão meio enxuta do nosso curso presencial de assistência técnica de games. vão ser todos os módulos, mas numa versão um pouco mais light, mais intensiva, que vai privilegiar essas pessoas que têm apenas um mês pra fazer o curso. Então a gente vai condensar o curso de assistência técnica pra caber em um mês e a gente vai também ter um valor diferenciado, bem diferenciado, né? E o pessoal que está sempre perguntando pra gente a respeito do curso online, calma que em breve a gente vai ter novidades, porque eu e o professor Vinícius a gente já está trabalhando forte no curso online, tá, pessoal? Então é isso que eu queria passar de recado pra vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e um abraço. E fiquem com Deus.